E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como limpar a sua smartwatch, tá? Galera, é o seguinte, tá aparecendo alguns risquinhos aqui, tá? Na tela do meu smartwatch, e pra mim tá limpando, eu vou usar uma pasta de dentes, tá? Bom, é só você pegar a pasta de dentes, tá? Galera, eu vou usar pouca pasta de dentes, tá? Bem pouquinha mesmo. Pra mim tá colocando, ó, tá? Em pequena quantidade na smartwatch, tá? Tá? Lembrando que você vai passar somente na tela da sua smartwatch, tá? Passei aqui, ó, dessa pequena, ó, essa pequena esfregadinha aqui com força, tá? Caso tiver algum risco, né, a pasta já pegar aqui, tá? Passei aqui, pessoal, agora, né, eu vou polir, tá? Com papel higiênico, tá? Vou passar em cima aqui da tela raspando mesmo com força, tá galera? Não com muita força, né, pra não quebrar o relógio, mas pra dar, de alimpar aí a sua smartwatch, tá? Olha aqui, galera, olha, meu amigo do céu, olha, a qualidade dessa smartwatch aqui, não, dá super certo, tá? Você usar pasta de dentes aí pra limpar a sua smartwatch, tá? Estão vendo aqui, ó? E é bem simples, tá, pessoal? Não tem muito segredo não pra você tá limpando aí a sua smartwatch, tá? Você pode também alimpar a sua Apple, não sei como é que chama mais a sua smartwatch, é o Apple, não sei aí, galera Mas é qualquer relógio inteligente, tá? Pode ser de qualquer marca, você pode estar usando pasta de dentes aí com regulamentação, tá, pessoal? No caso, não passe muita pasta de dentes, tá? Passe pouca pasta de dentes pra você tá tirando todas as manchas aí da sua smartwatch Ou qualquer relógio aí inteligente, tá? Bom, o vídeo foi esse, se você gostou, deixe seu like, tá? Compartilha. E é isso aí, até o próximo vídeo.